Ju, por algum motivo já tem alguns miniantes me atacando aqui embaixo, cara. Na real, eu sei o motivo. É que eu fui conversar com eles sem querer enquanto você ainda não tinha chego aqui. E eles começaram a me atacar porque é missão, mas eu vou pegar aqui a missão de novo, ó. Avatar, saia desse lugar. Você não está bem para enfrentar o perigo que enfrenta aqui. Mano, é isso, tá ligado? Ju, acho que eu fiz caquinha. Eu acho que eles parecem muito fofos. Não, porque agora tem quatro pessoas atacando a gente. Não, vai dar certo, vai dar certo. Cuida de dois, eu cuido de dois. Sei lá, só fica batendo aleatoriamente. Ah, mas o que eu estou vendo aqui está bem de boa de lutar contra eles. Calma. Ah, mais ou menos. Dá bastante dano. Não, eles dão dano, mas dá para lutar bem de tranquilinho. Ah, a dobra de fogo dá muito dano na de terra. Sabe o que eu descobri, Ju? Que o counter da de vento é a de terra. Sério? Aham. Faz sentido, né? É, eu acho que sim. Mas se não fizer sentido, agora faz. Beleza. Nossa, eu não estou conseguindo usar a dobra de água. Tá, eu já vou acabar com um. Aí, usei. Boa, só falta dois, só falta dois. Nossa, é, eles são muito fortes, cara. É, velho. Eles chegam dando aqui o ataque. Calma, calma. Você está usando o polvo neles. Estou tentando. Nossa, o polvo é muito roubado. Porque, tipo, eles não me acertam e eu acerto eles. É o homem, pô. É o homem polvo. Não tem jeito. Congelei um, congelei um. Congelei agora, só vou dar no fogo. Nossa. Tá. Nossa, a gente já arrebentou eles. Nossa, é, está difícil usar a dobra de vento. Vai, vai. Dá de terra neles. Você está usando a da terra também? Eu estou usando todos. Ah, é? Ah. Fazer o quê? Eu sou o Avatar, né, mano? Então vai lá, Avatar. Acerta lá a cabeça dele lá. Nossa, acertei cheio. Aí, ó. Nossa, você acredita que eu não tinha visto? Beleza? Quase que você toma, viu? Pior que sim, é, mano. Se eu congelar, você arrebenta. Ó, estou congelando. Uh. Aí. Veja que pode se virar por conta própria, Avatar. Ó, Ju. Vai fazer o quê, né? A gente é os bravos, mano. Não tem como. Deus, né, Ju? Bom. Ó, distintivo de polícia. Ó, tem uma aninha aqui que ele tá com o Momo e eu vou falar com ele. Como pode ver, pelas minhas sobrancelhas eu sou muito sábio. De fato, eu amo curiosidades de Avatar. É, a sobrancelha dele é de velho, né? No momento final de sua batalha, qual arte de dobras o Avatar Aang usou para derrotar Osai de uma vez por todas? Acho que é a dobra de energia, não? Eu não tenho a mínima noção. A de energia é a do fogo avançada. Mas eu vou chutar do ar. Eu vou chutar do ar também. Ah, então eu vou chutar de fogo. De energia, de energia, de energia. Falei que era de energia? Isso mesmo. Aparentemente, o Avatar Aang usou a dobra de energia para tirar as habilidades de dobras de Osai. Dá pra pensar, não é? Você viu, Ju? Sabe por quê? Porque, tipo, a dobra de energia é a do fogo no estágio mais avançado de todas. Que é quando você ganha elétrica. E ela consegue desativar os poderes de fogo de outra pessoa. Não, velho. Legal demais. Então, agora eu acho que é bom a gente voltar pro Bizão e pra uma viagem. Porque, bom, tem uma ilha nova pra gente desbloquear. Aí, vamos falar com o Apa. Bizão do céu. Tá, a gente vai ter que retornar a base de si. Beleza, Ju. Como faz muito tempo que a gente não vem pra cá, talvez pode ser que tenha algum NPC novo ou alguma coisa acontecendo, sabe? Ou que a gente não explorou mesmo. Que nem... Aliás, a gente tem dois pontos pra poder colocar o ataque. Crazy, eu achei uns NPC aqui, mano. Você achou uns NPC? É a Katara? Katara? É ela mesmo, é ela e o irmão dela. Pode falar com eles. Ah, e essa clone, viu? Soca. Temos exatamente três peças de cobre sobrando. Vamos gastar com sabedoria. Certo, ainda precisamos de comida. Repolho. De novo não, por favor. De novo não. Então, o que você quer comer? Carne. Olha, eu sei que podemos comprar carne, mas podemos fingir. Olá, eu sou a Katara. Esse aqui é meu irmão Soca. Somos da tribo da Água do Sul. Olá, mano. Eu que sou a Katara, você tá... Aí ele me perguntou... O Soca me perguntou, você também não é daqui, não é? Eu vou responder. Eu sou o Avatar. Ele ficou feliz, eu acho. Sim, tenho certeza que você fez. É uma honra te conhecer, Avatar. Os polos são lugares espiritualmente poderosos. Talvez visite a tribo da Água do Sul algum dia? Aí, boa! Esbloque ama, eu. Esbloque ama, mas Ju, tem alguma coisa que é por aqui, ó. Calma aí, eu acho que usando o dobro dá pra passar. Ah, se liga. Que da hora! Você sabia disso? Não. Então, ó, agora que tem alguns NPCs que a gente não conversou. Tipo essa menininha aqui, vamos falar com ela. Você viu? Dia maravilhoso, não é? Eu venho neste parque todos os dias pra relaxar. Ah, ela não me falou nada de importante. E essa daqui nem dá pra falar, mas... Ela tá pegando água. Sabe o que eu faço com quem tá pegando água? Você não vai fazer isso, mano. Você não vai jogar ela com os pinelos, né? Não dá, mano. Olha aqui, ó, a outra saída. Bom, eu acho que eu vou sair com água. Toma! Nossa, Ju! Meu Deus! Caraca! Tá forte, hein? Tá, será que tem como passar pra cá também? Bom, não sei. Eu tenho alguma coisa nessa ilha, porque a gente precisa falar com alguém pra desbloquear todos os ataques de terra, você acredita? Olha aí esse NPC aqui. Deixa eu ver, a gente falou... Achei! Ju! Ju, 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 Ju! Cadê você? Olha aqui! Aqui dentro, ó. Lembra dele? É o tio do Zuko. Uhum. Ó, vamos falar com ele. Opa, você gostaria de uma xícara de chá? Óbvio que eu vou aceitar, né? É compreensível. Eu gosto de relaxar tomando uma xícara de chá. Deve ser um sufoco se tornar um avatar. Caraca! Ele sabe o que a gente é, mano. Então, você tem o olhar de alguém que tem o peso do mundo nos ombros. Avatar, já pensou em tirar umas férias? A ilha Amber é muito agradável. Nesta época do ano, você pode relaxar na praia ou assistir uma apresentação. A vida não é só sobre proteção e poder. Você precisa de tempo para o amor e a felicidade também. Ai, Ju, a gente desbloqueou duas ilhas. Hum, eu tô precisando de férias e eu adorei. É, você quer ir pras férias primeiro, então? Ah, você que sabe. Ah, então bora lá. Só falar com nossa visão e vamos pra... Oh, Ju... Conta só uma ilha! Sério? Olha lá, ó. A Arena do Estrondo. Que é onde que a gente vai encontrar o povo da Terra, é? Eu acho que sim, pra gente desbloquear todos os poderes da Terra. Mas vamos lá, pra ilha Amber. Uou, Ju... Nossa! Ô, Ju, olha pra trás. Que que é isso? É um navio. Bom, vamos explorar lá depois? Claro. Ah, isso é a galera do povo da Nassau do Estresse. Então, né, vamos falar com eles. Boas-vindas à ilha Amber. É um ótimo lugar para relaxar. E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto